oi 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 tudo bem nossa como se arruma bonitinho né trabalho é muito cuidadoso é muito bonitinho também só não é mais bonito que meu namorado nem que o vandame quando é muito bonitinho devolveu os filhos queria não gosto muito dele ele é muito convincente é muito bom vem cá você sabe quando vai sair o próximo filme dele o autobiográfico o filme autobiográfico do vandame não sei na hora o último filme que saiu do vandame foi força de proteção eu tô lendo a biografia dele né e aí conta lá que ele fazia muita luta né vários tipos de lutas e aí hollywood descobriu ele colher descobriram o talento né muito talentoso boa tarde balconista ou botar a senhora o palio placa gmv 2301 é seu é meu sim o que houve a senhora estacionou local proibido eu vou ter que montar não 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 eu estacionei na vaga dos clientes da locadora vaga de cliente não tem vaga aqui que vaga de cliente na locadora valeu do lado do supermercado você não é a senhora desculpa desculpa a senhora estacionou em local de carga e descarga a senhora veio descarregar alguma coisa aqui sim mas é claro que eu vim não 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 vim não vim 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 devolver o filme do do vandame de quem a senhora tá falando do vandame o senhor gosta do trabalho dele não só eu prefiro outros filmes agora se a senhora não correr eu vou ter que multá-la não 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 pelo amor de deus tchau esses clientes não aprendem impressionante ela falou que tá lendo a biografia do vandame ele tá na parte da luta quando chegar na parte das drogas que eu quero ver e você como é que você tá eu tô ótimo ah bicho na verdade não tô bem não eu tô morrendo com vontade de fazer xixi você faz um favor pode guardar a loja quando eu tô com vontade de fazer xixi claro que eu vou fazer xixi há muito tempo que eu tomei uma coca-cola agora fica fica aí atrás se alguém chegar algum cliente você me manda esperar que eu já tô chegando aí vai papum ah